Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Edu. Antes de assistir o vídeo, já deixa like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Galera, é o seguinte, eu vou passar aqui um tutorial explicando aí como é que vocês fazem para conseguir as duas caixas grátis depois da atualização, tá? É muito fácil, é muito simples, mas eu tenho certeza que algumas pessoas irão ter dúvidas, vão ficar querendo saber como é que faz. É o seguinte, tá aqui, ganhe duas caixas destrancadas grátis. Só o que você vai precisar fazer, galera, é colocar teu e-mail, tá? Você vai colocar o e-mail, de preferência o e-mail, claro, que você use, que você esteja usando no momento, porque você vai precisar entrar nesse e-mail para poder verificá-lo, tá? Eles vão mandar o e-mail nessa conta que você vai colocar e você vai precisar verificar, você vai precisar entrar lá no e-mail, abrir o e-mail que a empresa da Adelbreak vai mandar e vocês vão ter que verificá-lo, beleza? Então, fácil, fácil, coloco o e-mail aqui, pronto, vou colocar o meu aqui, juneeduardo.com.br, para quem não sabe, esse é o meu e-mail comercial, tá? Tá na descrição de todo o vídeo, entra lá, se por acaso você quiser fazer algum tipo de parceria comigo, ou então você quiser fechar algum acordo, e depois que você confirmar, você vai fazer o seguinte, ó, eu coloquei o meu e-mail e não apareceu nada para mim. O que você precisa fazer agora? Não apareceu as duas caixas. Vai lá no teu e-mail, tá? Se você tiver um celular aí já com o seu e-mailzinho fácil, entra lá, acessa e lá vai ter uma verificação. Na hora que você clicar em verificar e-mail, você já vai para uma próxima tela, onde vai dizer e-mail verificado e você não precisa nem fechar e abrir o jogo de novo, pelo menos aqui comigo. Na hora que eu cliquei lá em verificar e-mail, apareceu e-mail verificado, já apareceu automaticamente aqui as duas caixas, tá? E vou já mostrar aqui o que foi que eu ganhei. Pronto, já fui lá no e-mail, já verifiquei e tá aqui, ó, as duas caixas que eles prometeram. Vamos abrir aqui para ver o que é que tem. Ó, ganhei bacana, ganhei uma skin aí para a caminhonete, vamos abrir outra caixa agora. Ganhei uma bota, uma bota meio que azul, clara aí, né? Então aí, ó, tá aí, já pode equipar lá no seu, ir lá em personalizar e equipar. Então, só aí, explicando mais uma vez, você coloca seu e-mail, de preferência um que você esteja usando, tá? Quando você colocar, vai lá no seu e-mail que você vai ter recebido lá o e-mail da empresa, da The Break. Você entra, confirma, só voltar no jogo que vai estar aqui liberado as duas caixas para vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. E ativa as notificações também. Um abraço para todo mundo. Tchau!